Olá, que tipo de tecnologia pode ampliar o acesso à informação, estimular a participação popular, agilizar a prestação de serviços públicos e melhorar a vida das pessoas? O assunto esteve em debate durante o 6º Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico realizado em Brasília. Para fazer um balanço do encontro, recebemos no NBR Entrevista o Wilton Mota, diretor de operações do CERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Tudo bem? Muito obrigada pela presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer imenso estar aqui contigo, cara. Bom, agora na era virtual, né? Que tipo de tecnologia, que novas formas podem ajudar aí a melhorar o dia a dia do cidadão? Cara, se nós pegarmos o histórico da tecnologia, se nós formos ver o que ela já trouxe de benefício para a sociedade, é incalculável. Hoje a tecnologia está presente no nosso dia a dia, né? As redes sociais, os nossos filhos, as nossas famílias se comunicam hoje utilizando algo que a resposta é imediata. Engraçado que as crianças já nascem sabendo mexer nesses equipamentos, né? É impressionante isso. Hoje não se fala mais nem em e-mail, porque se você pede um e-mail para algum desses garotos, ele certamente vai te dar o Facebook ou algo semelhante, que ele possa ter uma resposta imediata. Ou seja, a necessidade de eu te enviar uma mensagem e ter uma resposta de pronto, virou algo comum entre a juventude, diferente da gente, que o nosso histórico, eu pelo menos ainda tenho o meu e-mail e a gente ainda tenho a paciência de esperar. A gente dá um pouco analógico, né? Digamos assim, né? Isso é bom, né? Porque cria a questão da humanização da tecnologia também, né? Para a gente não ficar tão bem, tão dependente dela e vivendo em função da tecnologia. Tem que haver esse equilíbrio. Bom, e como é que o governo está acompanhando tudo isso, né? Esse evento que nós fazemos, esse é o sexto que a gente fez, ele traz exatamente essa possibilidade de compartilharmos experiências e inovações tecnológicas voltadas para o governo federal. O governo já faz isso no seu dia a dia e esse espaço a gente testa, avalia e de fato a gente vê a necessidade ou de melhorar ou implantar do jeito que for apresentado, né? A gente tem tido várias soluções tecnológicas implementadas a partir desses eventos. Utiliza como premissa básica o software livre, até porque esse evento estimula o conhecimento. E quando você compra um software proprietário, não significa que ele é melhor ou pior que o software livre. A diferença é o conhecimento daquilo que você está implementando e o compartilhamento de conhecimento. Quando você trata software livre, você trata exatamente do compartilhar e do conhecer e do desenvolver as pessoas também, não só a aplicação, porque você acaba melhorando ou implementando algo novo e não algo que venha numa caixa preta. Que tipo de investimentos vêm sendo feitos e qual é o papel do CERPRO nesse processo todo? O CERPRO como uma empresa pública tem um papel primordial nesse tema, porque a gente tem também como uma política nossa a escolha do software livre quando este atende as necessidades para o cidadão. A escolha é sempre baseada, se tiver no mercado algo melhor, que seja proprietário, a gente adquire. Mas a gente também pesa a questão daquilo que eu estou implementando, se eu tenho conhecimento. Porque se eu tenho conhecimento daquilo que eu implemento, facilita. Então, se você, o nosso ambiente, por exemplo, eu tenho 60% dos meus sistemas operacionais, os meus três centros de dados, Brasília e São Paulo, que são software livre. Linux, são sistemas operacionais livres. Diferente de se ter um sistema operacional da Microsoft. Então, a gente estimula também a criatividade dos nossos técnicos, trazendo inovação. Agora mesmo, nós vamos implementar a nossa nuvem. A nuvem do CERPRO, semelhante a uma nuvem privada, só que essa é pública, né? Uma nuvem híbrida, a gente vai ter algo privado para o governo e algo para o cidadão. E para a sociedade, considerando aí as prefeituras poderem fazer uso, a gente está utilizando uma plataforma completamente livre, que é a OpenStack, onde a gente está desenvolvendo uma solução, eu diria assim, a cara do Brasil. Porque a gente pegou uma solução livre e a gente está adaptando as nossas necessidades. E aí vem junto, sistemas para as prefeituras, que é o caso do Educar, sistemas financeiros, sistemas de gestão para as prefeituras. É um convênio que a gente fez um contrato com o Ministério das Comunicações, onde além da possibilidade de você ter uma banda larga, você tem também um serviço onde a prefeitura possa fazer uso na educação, na saúde e também na administração pública das prefeituras. Que outros exemplos a gente pode citar, né? Do uso da tecnologia em benefício do cidadão. Eu poderia citar o exemplo da acessibilidade. Você democratizar a informação e, ao mesmo tempo, você promover a inclusão digital para as pessoas que têm mais dificuldade em decorrência de uma deficiência. Isso vem com sistemas que podem traduzir livros. E você ter algo auditivo, algo que você possa possibilitar o cego fazer uso da tecnologia para ler um livro. E esse software, ele é caro? Não. O software que a gente disponibilizou, a gente tem, por exemplo, o Eliane, que é um software que a gente desenvolveu com a Universidade do Rio de Janeiro, ele é gratuito. Você pode baixar o software e ter essa implementação no seu notebook para fazer leituras, tanto de site quanto de livros. E é algo que é muito amigável e não fica também aquela coisa mecânica. A gente fez, de fato, uma leitura que, mesmo as pessoas que não têm deficiência, que não têm essa necessidade, ouviriam. Não é algo que fique mecânico, né? Bom, vamos falar um pouquinho do Congresso de Software Livre e Governo Eletrônico. Como é que foi? Quem é que participou? Enfim, faz um balanço aí para a gente. Nós tivemos participação, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. O balanço que a gente faz é bastante positivo. Esse evento, a gente tem, para a nossa empresa, a gente acaba fazendo uma... Promovendo as ideias que surgem conosco. Acabamos promovendo também as nossas soluções. Por exemplo, o Expresso, que é uma grande solução para a sociedade. Hoje, quando se fala em vazamento de informação, você tendo um correio do Estado brasileiro desenvolvido pelo Estado, você elimina essa possibilidade de um backdoor que possa vazar a informação para quem desenvolveu o correio. O correio eletrônico foi uma das coisas que a gente discutiu no Software Livre. Hoje, o governo brasileiro, através do CEPRO, tem a possibilidade de disponibilizar o correio livre, que é o Expresso, em nuvem. Ou seja, qualquer cidadão pode ter uma conta do correio, de forma a um custo muito baixo, né? Ou até gratuito, dependendo do convênio que seja feito com a Prefeitura. Então, o custo é muito pequeno, considerando o benefício que se tem. Quando se fala com segurança da informação, segurança não tem preço, né? Porque segurança você pode matar uma grande ideia, você pode perder todas as suas informações e, com isso, perder a credibilidade, né? Então, segurança não tem preço. E hoje, a gente tem soluções bastante seguras, utilizando o Software Livre, por exemplo, no correio, que é o Expresso, que é um correio desenvolvido pelo CEPRO e que hoje está em uso no governo federal. Posso citar outros exemplos, como é o caso, por exemplo, dos ABICS, uma ferramenta de gerenciamento de rede, que o Brasil hoje, eu diria que está entre os mais, o maior usuário do mundo nessa solução. Traz uma economia, o CEPRO utiliza 100% do gerenciamento da sua rede, os ABICS, que é uma ferramenta livre também, que a gente customizou e desenvolveu algo adicional para fazer uso na realidade do Brasil. O que o Brasil tem a ensinar e a aprender nessa área? A ensinar, a gente tem muito a ensinar, porque o Software Livre, o conceito é esse, o compartilhar. O belo do Software Livre é que você humaniza também o compartilhamento do conhecimento. A gente vive num mundo que o conhecimento virou poder. E é muito mais fácil você integrar tecnologia do que integrar pessoas. E quando se faz Software Livre, quando você cria comunidades para discutir Software Livre, você acaba compartilhando e aproximando as pessoas. O Brasil tem muito a ensinar nisso pela criatividade do brasileiro, pelas soluções aqui implementadas. E tem muito a aprender, porque na vida se aprende em tudo, né? Não seria diferente da tecnologia. E até porque essa é uma área que avança todo dia, né? É uma área que avança todo dia. E o Brasil não está atrás, porque o Software Livre também tem essa vantagem. Quando ele é lançado, ele já é lançado de forma aberta. Então, isso possibilita já antes mesmo da solução estar pronta, você contribuir para que ela tenha um formato muito mais inteligente, adequado a qualquer realidade. Porque o software que está sendo desenvolvido na Alemanha, que é o caso do Expresso, o básico dele, a ideia inicial dele nasceu na Alemanha, na comunidade, você já pode adequar a realidade do Brasil, que é totalmente diferente da realidade alemã. Então, você vai adequando de acordo com a realidade, apesar que a tecnologia, você vai dizer, a tecnologia é universal, não necessariamente. Até pela humanização que se criou da tecnologia, teu filho hoje tem um tablet, é muito mais fácil você ter soluções que eduquem a realidade do teu país, né? Porque às vezes você importa a tecnologia, você importa também uma cultura que nem sempre é adequada para aquilo que você pretende com o teu filho, com a tua sociedade. Bom, que importância tem, né, um evento como esse aí, que reúne gente de outros países, enfim, especialistas, para trocar ideia, fazer parceria, que importância tem? Primeiro, você não ficar preso a uma única ideia, não existe verdade absoluta. E quando você vive isolado, você acaba criando uma verdade absoluta. Depois, você não cria uma dependência de alguém que te impõe uma tecnologia. Porque quando você escolhe uma tecnologia para montar toda a tua plataforma, você fica dependente. Isso não é bom. Na tecnologia, o ideal é que você tenha algo híbrido que agregue o teu conhecimento e o conhecimento daquilo que você adquiriu. Quando você traz para a mesa, quando você traz para o debate esses dois temas, aquilo que é novo, criado lá fora, e aquilo que você criou, o resultado é incalculável. Porque você, o céu é o limite, você pode criar tudo a partir daquele conhecimento compartilhado. Quando se compartilha, certamente, as ideias surgem e quando você debate também, você cria a necessidade. A necessidade é fundamental para você pensar na solução. Porque nem sempre quando você pensa numa solução, quando não existe a necessidade, você acaba impondo. Você precisa fazer marketing, você precisa criar uma necessidade que nem sempre ela vai servir para alguma coisa. E quando você cria o debate, você vê de fato onde precisa fazer investimento. E para o governo isso é fundamental, que se tenha debate para que a gente veja onde de fato a gente precisa investir. Tecnologia é algo caro. Mesmo o software livre, você sempre inclui pessoas para debater com conhecimento e com custo alto. Até porque está envolvendo também horas de pessoas que pensam e pensam o futuro. Bom, foi a sexta edição do encontro. O que mudou desde a primeira edição, na prática, o que se avançou? O que se avançou é a facilidade de a gente interagir com outras soluções de fora. Quando você começa um evento desse, você acaba fazendo um ciclo muito pequeno. E isso vai crescendo. Eu diria que hoje o Conselho é algo mundial. Já entrou no calendário, né? A gente já recebe pessoas de fora que é prazeroso para a gente e também para aqueles que participam, porque também aprendem conosco. Então, eu diria que o que mudou foi a universalização desse evento com a participação de vários países. E também entrou para o nosso calendário, né? O ano que vem tem mais. O ano que vem tem mais, com certeza. A gente agora está preparando o tema para que possamos ter um tema que, de fato, agregue valor. A nossa preocupação é exatamente essa. A tecnologia, ela cresce a galope, né? Se você pegar o que éramos em 86, quando tínhamos o primeiro centro de dados, o circuito de comunicação era dedicado à velocidade de comunicação. E hoje, hein? Era em 9,600. Você fala isso para um garoto, a velocidade de 9,600, ele fica maluco, né? Porque hoje as velocidades são de altíssima velocidade, os circuitos são de altíssima velocidade, são abertos, de qualquer lugar você consegue conectividade. Em 86, não tínhamos isso. Na tecnologia, ontem você tinha uma solução, hoje já é outra. O celular que você compra hoje, se você for na loja, já tem um mais evoluído amanhã. Então, essa coisa da tecnologia é constante, né? E a gente tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. E aí, evento como esse, é super interessante para que a gente faça um debate aberto e agregando pessoas que, de fato, tragam soluções inteligentes. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que te agradeço, cara. Outras informações na página do Serpro. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto